Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, né? Como prometido, eu tô trazendo pra vocês aqui um vlogzinho aqui de caudas, né? Eu tô aqui com essa beldade do horário, né, meninas? Eu vou fazer um tourzinho aqui pra vocês verem o apartamento. Vou virar aqui a câmera aqui do outro lado. Aqui é a entrada, como vocês podem ver. Aqui temos um sofá e temos um gatinho no sofá. Aqui é a televisão, tem uma baixa. Aqui tá uma mesinha na corrinha. Nossa, os trais ali já, porque nós já temos... Bem pequenininho também. E tem essa mesinha aqui, pra vista que aquela porta ali vai pro banheiro também. E do lado aqui é o quarto. Aqui tem a televisão. Mais bagunça. Aqui tem o armário. Vou colocar. Aqui tem o espelho. Aqui. Aí aqui vai pro banheiro. Aqui o banheiro. É muito pequenininho. Aqui saiu de novo. Né, bem pra ano, né, meninos? Aqui sim. E é isso. Agora a gente vai descer lá embaixo um pouquinho. Pra piscina lá. E eu mostro pra vocês. Vou colocar de roupa aqui primeiro. E aí eu mostro pra vocês lá embaixo. Agora. Tô assim. Botei esse biquíni. Aqui já deve ser umas seis horas, né? É. Deve ser umas seis e pouca, né? Um seis e meia. Deve ser umas seis horas. Agora que a gente tá indo pra lá. Que a gente chegou aqui tarde um pouquinho. Tudo bom, querida? Aí eu vou assim. De saída de banho mesmo. E de biquíni, assim. Acho que eu nem vou entrar lá não. Porque tá um pouquinho frio. Mas tá bom. Mas vamos lá, então. Vou descer lá embaixo. Uma hora de boas. Chegou? Chegou. Não é nem graça. A porta tá abrindo. Essa aqui é a oportunidade de reclamar a raba. Nossa, chuva é mesmo mesmo? Tá não. Tá não? Ah, é a piscina, né? It's first. Aqui é a piscina. Tá caos menina agora. Bora, velho. Tô balançando um pouco porque eu tô com tripé. Aqui. Tem um povo ali. Meu carro bateu na cadeira. Acabou de vergonha o povo ficando me olhando. Hã? Tá caos menina agora. Tá caos menina agora. O país não tava, né? Tá caos menina aqui, né? Aqui. Aqui. Tá um pouquinho frio, gente. Tá caos menina, tá? Ai, tá meio frio, gente. Tá tipo frio, frio. Não vai, tá um pouquinho. Não vai, tá? Não vai, tá? Não vai. Não vai, não vai. Agora eu vi. Aqui não é do lado, sim. Eu vou gravar muito para todos vocês. Oi, gente. Bom dia. Hoje é sábado, já vai dar 10 horas da manhã. A gente acordou já faz um tempinho, já tomamos café da manhã. Já. E daqui a pouquinho a gente está indo lá para baixo. A gente está aqui no hotel ainda. É o hotel. Apartamento, sei lá, daquelas. Estou sabendo tudo. Oi, pessoal. Tudo bom? Daqui a pouquinho a gente está descendo lá para baixo. Meu Deus, estou tudo torto no celular. E é isso. Estou parecendo um leão. Isso aqui é a realidade, que não está sem café. Mas está a esperança do sol aparecer. É. Mas se bem que a água está quentinha também. Está uma delícia a água. Hoje é o dia, mas é meio chuvoso aqui também. Aí o tempo está meio tampado, mas... Tomara que apareça pelo menos um sol aí, né? Que eu acho que não, mas... Tomara que sim. Mas estava segredo. Ontem eu quase não gravei nada lá, porque o sol estava muito alto. E não dá idade para você escutar nada. E é isso. Tomara que nós. Desculpa. Pronto. Coloquei esse biquíni aqui. Vou colocar um short. Também. Até enxergar lá embaixo. Estou parecendo um leão. Dormi com o cabelo molhado. Estou muito bom, né, velho? Então já está aqui já. Estou mal gostoso, né? O que é a faxinela? Tem muito som aqui enquanto a água, que lhe tem alto. Está chovendo aqui, estou vendo. Estou gostando aqui ainda bastante. Esperar para ver... O melhor é que ele corrobou mesmo. Também tem um lugar que eu acho que não é isso. Faz um foco, ó. Vai começar a dançar. Vem a bela foto. Começar a dançar. Olha, você vai animar agora. Pra começar, joga as duas mãozinhas lá em cima. Vamos começar a aproveitar aquela que é jogada pra ver se o desodorante não está vencido. Daquela que é afimada a mulher. Eita, tem sido um zinho. Segura lá em cima, agora dá um girinho na palminha da mão. Aqui é daquele girinho. É o girinho, cala com a mão de malharina. Olha, caos lá em cima, olha, 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 olha pá! Agora dá um girinho na palma de malharina. Aqui é a velha? O gente se quer.. Meu, cara. É do 3 É do 3, Zacanado Coloquei a mãozinha 1, 2, 3, Zacanado Acestou Coloquei a mãozinha 1, 2, 3, Zacanado 1, 2, 3, Zacanado Pronto, tá bom, tá bom Abre o bracinho Vai chegar, né? Primeiro pataço por aqui Cheguei Tchau Oi, gente do canal da Yanka Souza Eu sou o Anderson Kowalski Hoje é eu que estou fazendo o DNVlog Vem, tá muito brilho Mas a água tá quentinha Eu fiz uma sessão de foto aqui pra Yanka Eu sou fotógrafo Oficial Tá lotado, galera Mas tá num climinha bom Tá numa chuvinha O celular já tá todo molhado Água tá quentinha Água tá quentinha E o barulho tá demais também Hoje quem vai comandar esse trinqueio Vou falar Vou falar que esse aqui vai pro YouTube, ó Isso é só pra quem... Olha os patrão aqui, ó Olha os patrão, olha os patrão Tudo patrão aqui, ó Olha os patrão aqui, ó Olha os patrão aqui, ó Agora eu vou fazer um vale Vou fazer um vale Ah, desculpa que é engraçado demais Nós pedimos uma porção Aqui ó Vou falar Vou falar que esse aqui vai pro YouTube, ó Isso é só pra quem pô Olha os patrão aqui, ó Olha os patrão, olha os patrão Tudo patrão aqui, ó Olha os patrão aqui, ó Olha os patrão aqui, ó Agora eu vou fazer um vale Vamos fazer um vale Ah, desculpa que é engraçado demais Nós pedimos uma porção Tá muito barulho Tem quase que gritar Que vocês ouviram Tem um milheirinho aqui Eu tô até sem voz já Oi galerinha do Tcham Tô tomando minha orelha Que se disse, galera Chegou uma batatinha aqui A gente foi de um churrasco Que tava tendo aqui do lado E tinha muita gente lá E também muita gente que a gente não conhecia Não tem intimidade Aí eu preferi não gravar Pra não expor ninguém, né? E é isso aí A gente tá aqui agora A gente acabou de acordar também Então nos organizamos aqui Pra poder ir E o Atari lá Só dei me atrapalhando no vídeo Agora tá chegando aí Dá ué, Badu Esse aqui é o Madu Madu Chegando agora O gordinho vai tá Oi, gente Oi, gente Então eu vou assar Tudo bom? Ih, já tá tomando uma banha Vou assar tudo Há um pouquinho só Pra você precisar ter Eu não vou assar não Ele vai Eu vou assar não Eu não vou assar não Vou assar não Qualinha de café aqui lá. Café vim sentar. Seita. Mas não é problema que eu vou tomar um sorvetinho de boa. Sorvetinho é picolé, né? Vamos ficar sorvete. Sentada aqui de frente à piscina. Sentada aqui de frente.